TSK A fábrica russa de veículos automotores Continent, em Yekaterinburg, tem produzido há vários anos equipamentos especiais projetados para operar nas condições mais extremas. O TSK é um caminhão colocado em plataformas sobre esteiras, o que o transformou em um veículo de neve e pântano. Isso significa que o veículo apresenta uma excelente combinação de capacidade cross-country e condução de carga. A capacidade de peso, segundo o fabricante, é a melhor de sua classe. O caminhão é capaz de transportar cargas de até 10 toneladas, dado que o peso do veículo vazio é de 14,5 toneladas. Vale ressaltar que esse veículo exerce uma pressão sobre o solo de 220 gramas por centímetro quadrado, o que é muito menor que a pressão exercida por uma pessoa sobre o solo. Graças a isso, o TSK pode ser denominado ecológico. Ao dirigir, não agride o solo e nem a vegetação. O primeiro modelo apareceu no mercado em 2003 e passou por muitas modificações desde então. Até hoje, é muito procurado nas indústrias de petróleo, gás, energia, agricultura e operações de busca e resgate. JCB Fast Track 2 O trator mais rápido do mundo está longe de ser um carro de corrida, mas ainda assim, suas características técnicas são impressionantes. Em 2019, o JCB Fast Track 2 quase entrou para o livro Guinness Book. Apenas uma pequena nuance o impediu. Depois de várias tentativas mal-sucedidas, o trator acelerou a quase 248 km por hora. Porém, de acordo com as regras do livro de recordes, não é a velocidade máxima que conta, mas a velocidade média durante várias corridas. Ao volante estava o britânico Guy Martin e a velocidade desenvolvida foi em parte seu mérito. Como profissional, o piloto se habituou às peculiaridades do motor e à troca de marchas. Porém, não se pode ignorar as modificações pelas quais o JCB Fast Track 8000 passou antes de se tornar um veículo de corrida. O trator recebeu um novo motor de 7.2 litros com potência de 1.016 cavalos e torque de 2.500 newton-metros. O coletor de escape também foi aprimorado e a turbina com um supercompressor elétrico foi ampliada. A caixa de câmbio original foi substituída por uma ZF-H Pattern de 6 velocidades. E por fim, os especialistas trabalharam na aerodinâmica, clarearam o chassi, reduziram a distância ao solo e mudaram o formato da carroceria. Zagwell Unimog U423 A vantagem desse veículo é que ele se move igualmente bem tanto em estradas de asfalto quanto em ferrovias. Os especialistas da empresa alemã Zagwell construíram esta locomotiva com base no caminhão Mercedes-Benz Unimog. Seu principal objetivo é a manobra em vias férreas com uma força de tração de até mil toneladas. Uma grande seleção de acessórios oferece versatilidade e permite ao veículo lidar com uma vasta gama de tarefas. O veículo pode transportar equipamentos de limpeza, reparos ou diagnóstico. A velocidade máxima nas estradas chega a 90 km por hora. Por isso, na maioria dos casos, o veículo chega rapidamente ao local do problema. No entanto, o Zagwell Unimog U423 continua sendo conduzido mesmo quando chega ao fim da estrada. A tração nas quatro rodas e a alta distância ao solo são responsáveis pela sua alta capacidade cross-country. Bentley Ultra Tank E aqui está outro carro personalizado, incrível, diretamente da Rússia. Desta vez, a oficina mecânica Jagger Garage, de São Petersburgo, deu o seu melhor. O Bentley Continental GT é um cupê de luxo que passou por muitas mudanças. Apenas a carroceria e o interior permaneceram intactos e têm sido preservados ao máximo. Um novo chassi foi construído para o modelo, a suspensão foi especialmente desenvolvida e os amortecedores são exclusivos. As rodas originais, claro, foram substituídas por um conjunto de esteiras. Em vez de um motor de fábrica com capacidade de 550 cavalos de potência, um Toyota 3UZ japonês de oito cilindros com turbo compressor está localizado sob o capô, cuja velocidade máxima é de 96 km por hora. Naturalmente, tal projeto complexo levou muito tempo para ser construído. Só o chassi, criado do zero, levou seis meses. Foi assim que surgiu um carro único que combina conforto, excelente capacidade cross-country e alta velocidade. Mann Heffend City River Bus Desde 2016, o projeto Heffend City River Bus opera na cidade alemã de Hamburgo. Qualquer pessoa pode passear em um ônibus anfíbio que se desloca tanto por terra quanto por água. Tal ideia em comum foi trazida à vida por dois especialistas. A inspiração para o projeto veio de um ônibus semelhante em Singapura, que foi visto por um dos desenvolvedores durante sua viagem pelo país. O veículo Mann foi escolhido como chassi. O motor da mesma marca tem seis cilindros e 280 cavalos de potência. A cabine não é diferente da cabine de um ônibus comum, mas foi bastante modificada, recebendo controles adicionais e equipamentos de rádio. Curiosamente, o Heffend City River Bus é o primeiro projeto desse tipo na Alemanha e recebeu muitos comentários positivos. Só nos primeiros sete meses, 35 mil passageiros andaram neste ônibus após o seu lançamento. Caminhão de bombeiros aperfeiçoado Às vezes, os veículos para fins especiais obtêm uma segunda utilidade muito em comum. Por exemplo, o norte-americano Dan Rallis está exibindo o seu caminhão de bombeiros que ele mesmo transformou num veículo de festa perfeito. O caminhão recebeu dispensadores para servir refrigerante, refrigeradores embutidos, cozinha improvisada e TV widescreen. Ou seja, tudo o que se precisa para desfrutar de uma comida deliciosa e do jogo do seu time favorito com os amigos. Sauna móvel Acontece que um bar não é a coisa mais maluca que se pode colocar dentro de um veículo. A empresa russa Grunder dedica-se à produção de cercas, chaminés e, o mais importante, à construção de saunas. Para chamar a atenção para o seu negócio, os especialistas da empresa desenvolveram um projeto inusitado. Colocaram uma sauna completa dentro de um ônibus comum. O interior foi dividido em várias zonas. A primeira área é uma sala de descanso tradicional, com acabamento em madeira lariço. A segunda área é uma sala de banho. E, por último, mas não menos importante, é a sauna a vapor, que foi cuidadosamente isolada para não liberar calor e é revestida com madeira tilha. O vapor é fornecido por um forno carregado fora do ônibus. Kamaz Ártica 8x8 Este caminhão é resultado de um projeto conjunto complexo no qual trabalharam três empresas simultaneamente, a Kamaz e dois institutos técnicos de Moscou. O resultado é um veículo especial incrível, adequado para uso nas mais duras condições do Ártico. Há duas opções à escolha, superdimensionado e dimensionado. O dimensionado é bom porque é capaz de circular em vias públicas. E, claro, além do fato de se deslocar fora de estrada sem problemas. O peso total do veículo é de 25 toneladas, podendo transportar cargas de até 15 toneladas. O caminhão é movido por um motor Kamaz em linha, com capacidade de 450 cavalos de potência. Outra característica interessante é o quadro dobrável, que aumenta a capacidade de manobra, além da presença de um gerador autônomo, que garante seu funcionamento em temperaturas de até 60 graus Celsius negativos. E Volvo Diante de você está outro carro anfíbio, desta vez construído com base em um antigo Volvo 240. O modelo foi modificado por uma única pessoa que se envolveu no projeto como hobby. As principais modificações foram feitas na frente do carro. Para evitar que a água entrasse na cabine, foi preciso se livrar das portas. Para ter acesso ao veículo, basta entrar pelas janelas ou teto. Damper O próximo veículo de hoje é um cross-country com esteiras, que foi construído por uma pessoa. Como base, o criador usou uma moto pesada de estrada da marca Damper. A armação é soldada com canal metálico comum. Mais detalhes sobre as características técnicas infelizmente não foram divulgados. No entanto, o vídeo oferece a oportunidade de você admirar a aparência do veículo e sua capacidade de manobra. Tundra Buggy O último veículo de hoje é um ônibus cross-country, que basicamente é um hotel sobre rodas. Hoje é usado ativamente para observação turística de ursos polares no nordeste de Manitoba, no Canadá. Seu interior é como o de um ônibus comum, com uma área aberta para facilitar a fotografia. Este Monster Truck tem um chassi que facilmente supera neve, gelo e pequenos obstáculos. O motor escolhido foi um turbo diesel de 7.6 litros com 260 cavalos de potência. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.